Ai, que delícia! É bom, mas eu não sei nem se que vai o sabor. Foi você ou o cara? É ela! Olha aí, é tudo ela! Bom dia! Bom dia! Aqui tem uma toalhinha para vocês se refrescarem. Por favor, pode fazer. Obrigada! Que delícia! Ao lado tem suco, água, um pouquinho de abacaxi com capiçã, como ela se recomenda. Que demais! Eu tava colocando isso aqui na testa, com o calor que tá fazendo! Fica assim já! Tchau! 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 assim, muito natureza, muito um day off mesmo, né? Ai, que lindo aqui! Olha isso, que espetáculo! Coloca a mão ali pra mostrar a transparência, amor. Que lindo, amor! Nossa, olha a transparência disso. Cecilhota! O Bruno achou que não ia ter muita graça vir pra cá, porque era muito day off, assim, né, amor? Lindo demais! Dá pra ver lá no fim, a transparência disso, cara. E a água quentinha, amor. Gostosa? Nossa! Ai, que delícia! Cara, que delícia de água quente! Nossa, dá pra ver o fundo de boaça. O guincho, por favor! Pera, 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 pra trás, pra trás, pra trás. Isso! Agora é assim, gente, pra eu levantar do chão que eu ajoelho, é triste. Eu sou a garota dos vídeos, o Bruno é o garoto das fotos, depois ele me passa as fotos pra eu postar pra vocês. O que é isso? Eu sou a garota dos vídeos, o Bruno é o garoto que eu ajoelho, é triste. E a água quente. Eu sou a garota dos vídeos, o junto a ele. Tchau, tchau. Agora é hora de almoçar. Eles servem o almoço num restaurante aqui e tal. Então uma hora é liberado o almoço. Eles falaram, cinco pra uma já pode vir aqui que já vai estar servindo pra vocês. Então a gente veio almoçar. Aí cada gazebo já tem a sua mesa separadinha aqui, ó. Essa aqui é a nossa. E quem é essa maravilhosa que tá numa cadeirinha? Quem é a cara séria dela? Hein, meu amor? Você tá numa cadeirinha. Que coisa mais legal. As pernoca linda. Quanta novidade pra você olhar. Quantas cores, quantas florzinhas. Concentradíssima. Chegou a nossa entradinha. A gente tem dois menus diferentes. Tem o menu terra, que é com carne, e o menu água, que é com frutos do mar. Eu e o Bruno, a gente escolheu o terra mesmo. E essa daqui é a entradinha. E agora chegou o nosso prato principal. Olha que graça, gente. É carne serenada, purê de jirimum e farofa de castanhas. Jirimum é abóbora, né? Mas aqui é jirimum. Deve estar muito gostoso. A cara tá ótima. Esse daqui é o menu... Ó, falei que sempre que eu mostro o prato tem um mosquito voando. Ah, comer o ar livre é assim, né? Chegou a nossa sobremesa. E a gente não sabe o que é, mas o Bruno disse que é... É mousse de limão com bacon. Mousse de limão com bacon? Não, é pra mim não, você. Peraí. É bacon? É limão. É limão mesmo? É bom? É bom, mas eu não sei nem se ficar pro sabor. É mousse de limão. Com farofa de castanhas. Com farofa de castanhas. É? Não sei. Parece. Mas eu... Fez meus conhecimentos culinários. Parece. Prova aí, amor. Eu não sei o que é. Eu budei agora. É durinho, mas é bom. Falando palavras. Muito bom. Ai, mexeu, não mexeu? Mexeu? Aí, ó. Tá dando um chute. A Tia Axa veio sentir a Cecília. Vai. Cecília. Mexe, 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 mexe. Tá um RBD pra ela dar. Fecha aqui isso. Foi você ou fala? Ela. Aí, ó. É tudo ela. Olha, tá chutando. Tá sentindo? Aqui no... Não senti, não. Põe mais pra trás aqui. Ela ficava na porta. Ai, mulher. Mexe, filha. Cadê o pé da Cecília? Sentiu? Nossa, ela tá dando altos chutes assim. Pessoal, a gente já almoçou. Ó, enchi a barriga. E agora a gente vai lá voltar pro gazebo pra gente descansar um pouquinho, tirar uma soneca, dar uma descansadinha. Depois do almoço é tudo de bom, né? Vai pro vó, né? E agora a gente vai lá voltar pro gazebo pra gente descansar um pouquinho. E agora a gente vai lá voltar pro gazebo pra gente descansar um pouquinho. E agora a gente vai lá voltar pro gazebo pra gente descansar um pouquinho. E agora a gente vai lá voltar pro gazebo pra gente descansar um pouquinho. E agora a gente vai lá voltar pro gazebo pra gente descansar um pouquinho. Meus amores, já estamos aqui no flat de novo. Carinha de acabada, entrega o quanto a gente aproveitou hoje, né, amor? Oi, meus amores. Olha como minha bochecha tá inchada já, amor. É, ela já tá bochechudinha, ela já tá com duplo queixo, coisinha linda. Já tô... Hoje nas fotos, né, que eu fiz lá do Rio Catolé, eu senti que hoje eu tô, assim, mais bochechuda, sabe? Começando a inchar um pouquinho o rosto. Mas faz parte, né, gente? Só pra explicar pra vocês, então, como é que funciona, como é que é pra ir e tal. Que às vezes vocês querem informação sobre isso e eu não falei muito durante o vídeo, né? Então, só pra finalizar. Tem vários... Não é um hotel, porque não é um lugar pra dormir, mas chama Day Use. Que chama, né, pra você usar o local durante o dia. Então, tem vários locais, assim, no Rio Catolé. E aí a gente tava no Chuí, Brasil, alguma coisa. Rio Grande do Norte, acho que é RN o Instagram deles. E aí, é um local que você paga pra passar o dia. Você tem que reservar com bastante antecedência. A gente reservou com mais de um mês, assim. Porque cada gazebo daqueles fica uma turma de amigos ou uma família, no caso, né? Aí, eu só não sei informar pra vocês até quantas pessoas podem ficar por gazebo, né? A gente tava em quatro adultos e uma bebê. Bem tranquilo. Acredito que seis pessoas também dê pra ficar bem de boa. Agora, se vocês estiverem numa turma, assim, de doze, quinze pessoas, acho que daí tem que pegar mais gazebo, sabe? E aí, você paga por dia, você paga antecipado no cartão de crédito a metade do valor pra confirmar tua reserva. Agora, no dia, você paga a outra metade do valor. No valor do ingresso, é duzentos reais por pessoa ou cem reais a criança, né? Então, se for criança cem reais, se for um casal, duzentos por pessoa. Não é duzentos o casal, não, tá? Só que já tá incluso uma entradinha, que eles servem, em média, umas onze horas da manhã, que eu mostrei pra vocês, que foi aquela brusqueta. E também está incluso, nesse valor dos duzentos reais por pessoa, o almoço, que é uma entradinha, o prato principal e a sobremesa. Não tem bebida inclusa, tá? Nenhum tipo de bebida, nem água, suco, nada. Então, o que você for beber no almoço é a parte. E você pode pedir várias coisas. O serviço de garçons dele é maravilhoso, assim. Servem super rápido. A gente pediu uns petiscos de entradinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Que era carne seca com aipim. A gente pediu a parte desse valor, mas foi feito super rapidinho. Então, é muito legal. Eles têm umas bandejas flutuantes pra você deixar dentro do rio, assim, pra tirar fotos. Fica muito legal mesmo, sabe? A gente não pegou a bandeja, mas valeu muito a pena. Uma experiência maravilhosa, gente. Sério. A gente chegou lá, é tudo muito silencioso, é tudo muito calmo, sabe? Você não pode levar som, então não tem ninguém com caixa de som e tal. Aí, meio que cada turma fica no seu gazebo. Aí, você pode andar dentro do rio, assim. Você pode ir descendo, sabe? Aí, tem balanço, tem rede. É muito bonitinho, muito organizado, muito limpo. Não tem nada, assim, de lixo no chão. Nada. Todo o pessoal super consciente, sabe? E o pessoal do Chui Brasil também. Equipe nota 10. Muito legal. Não é publi nem nada, não, tá, gente? É indicação mesmo. Paguei. Paguei bem pagadinho. Gostaria de ter pago com arrobas? Gostaria, mas não é o caso. Então, não é publi, não. É só indicação, porque realmente a gente gostou muito, tá? Então, agora a gente tá aqui no quarto. Já tomei banho, tô de pijama. A gente nem vai sair pra jantar. E vamos comer alguma besteirinha aqui no quarto mesmo, antes de dormir. E tá tudo certo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dos takes que a gente gravou pra vocês. Eu não gravei muita coisa, porque eu também queria aproveitar o dia, né? Não queria ficar o tempo todo só no celular, como eu sempre fico. Mas é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.